A gente volta aqui a Cajazeiras 10, tem cultura, claro, tem que ter, porque que não vai ter? Todo lugar tem cultura, essa cidade que fervilha a cultura em todos os cantos. Olha aqui a roda de samba, deixa eu conversar com o Carlos, são as Bambas de Cajacite, é isso? Isso aí meu irmão, aí Casimiro, boa tarde galera, Bambas de Cajacite na área. Sexta-feira tem Bambas de Cajacite, projeto cultural que envolve músicos, artistas, bandas, formadores de opiniões. Toda sexta-feira a gente se reúne para unir esse povo junto com a comunidade de Cajazeiras, na Cajazeira 8, no Caldeirão do Cobre. Acomparência a você também. Obrigado Casimiro. A cultura aqui é forte, né? A gente promove esse evento, é um evento que envolve vários grupos, samba de tamanco, chega diferente, pagode do felino e cantores e compositores que enaltecem a música popular brasileira e o samba da Bahia. Agradecendo aos compositores baianos aí. Vamos jogar o samba aí, vamos lá. O samba se refém, o seu canto é cair no fim, só temos o olho e o cadê de samba. Eu tenho o desejo de um compositor, e nasce na alma sempre é liso. Com simplicidade não sendo vocal, trazendo a raiz alegria.